Os Peregrinos de Nossa Senhora Aparecida Neste domingo 21 de abril, os Romeiros de Piuí chegaram a Maria da Fé, uma das cidades mais frias do sul de Minas. E a vida do Romeiro também tem momentos difíceis, mas nada que a fé e o apoio de todos não consigam superar. É o caso do Piuíense, policial Carlos Ibrahim. Fazendo um pé, retificando um pé, é o doutor Maurício aqui, o cowboy marido, o médico. Nós estamos a pele hoje aqui para ver se aguenta chegando o resto da Romaria. Isso aqui é a vida do Romeiro. Aí, ó, doutor Maurício, bandeira, o dianteiro aí da Romaria, e além disso é médico, tem várias funções aqui no Romaria. Nós estamos no retífico de pé. Obrigado aí, doutor Maurício, aí ó, tá novo o pisante. Ó, dá uma caminilhinha. Ontem, eles caminharam 37 quilômetros em 12 horas entre Cambuquira e Olímpio Noronha. E eles seguem caminhando. Alguns fazem a penitência do silêncio. Outros seguem rezando. E em cada parada, as forças são renovadas com a oração de todos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Samuel Messias é pedreiro e mora na comunidade de São José do Barreiro, distrito de São Roque de Minas. Ele também conta que caminha até o santuário de Nossa Senhora Aparecida para agradecer uma graça que teve pela filha dele. Minha primeira Romaria, vim buscar a Romaria em uma força para fortalecer mais a minha fé. Eu recebi um milagre há três anos atrás. Minha filha caiu numa escadaria em Pinhuí e machucou bastante. E eu vim buscar na Romaria um fortalecimento de minha fé. Graças a Deus recebi um milagre. Hoje, três anos depois, ela está curada sem nenhuma sequelas.